Música Vamos lá, episódio 4, episódio 3 foi magnífico. Nossa, como foi bom o episódio 3, cara. Foi muito divertido. Há muito tempo que eu não sentia tanto suspense numa história da Telltale. Confesso que desde The Walking Dead, primeira temporada, e The Wolf Among Us, que eu não encontrava um equilíbrio de história boa e suspense tão bom quanto o Batman da Telltale, principalmente essa segunda temporada. Não vou entrar nos pormenores do problema das legendas. Eu acho que eu já falei bastante disso em outros vídeos da Telltale, nas análises que eu fiz. Então, sem maiores delongas, vamos direto aqui para o episódio 4. Eu estou muito curioso para saber qual é a escolha e qual é o caminho que os jogos de outras pessoas estão tomando, porque o meu realmente tomou rumos inesperados. Algumas coisas eu gostei muito, outras me deixaram bastante apreensivo. que será de Bruce Wayne. War sempre faz umcoste, e a minha war on crime não é diferente. A verdade é que, não importa o quão difícil eu lutar, às vezes eu tenho que perder. Para salvar Selina deste destino, eu tive que dar-se a minha vida, para a minha vida. Por que ele não liga para o Alfred? Para salvar Selina deste destino, para salvar Selina deste destino, para salvar Selina deste destino. Não, não isso não é um útil. O Pacto não vai voltar aqui por um tempo. O EMP, vai dar-lhe a autolox na estação. Eu preciso cair-la antes que eu possa ativar. Faça a correspondência entre os interruptores e a tela do esquema. Bruce! Can you hear me? I'm here, I'm here. Harley had me thrown into one of Frieza's cryo chambers. But I'm okay now. Oh, well that's a relief. I'm afraid I was starting to panic. I've got it under control, Alfred. Is the Pact still in the subway? No. I'm bringing the car around. Call Waller. Tell her the Pact means to slaughter their way into Sanctus. And I'm going after him. What? They'll have you shot on sight, Bruce. I'm not going as Bruce. Yes! It's time to let Batman handle things. Yeah! Caramba! It's time to go! Let's unleash the Bat! Alfred, I'm in. Any sign of Harley or the others? They beat me here. Looks like Bane took out one of the spa workers. More death and destruction. This blood trail looks like they dragged something. They're looking for Project Lotus. Batman! Get out of here or I'll shoot! I swear to God! Where did they go? They... went down in the elevator. Do you have access? It's gotta scan my eyes. Another use for Riddler's eyes. Call in for me! No way! Those freaks are down there! They'll kill me if they see me. If you do it, I can stop the intruders that attacked you. I'm not supposed to let anyone in there. But... Alright. You gotta stop them. Send paramedics. I've already made the call. Bruce, I contacted Director Waller. She, um... wants to speak with you. Now. Put her through. Batman. Where are you? Give me a status update. I'm at the Sanctus facility. I split with the Pact and they beat me here. It's a bloodbath. I ordered you not to blow your cover! What the hell were you thinking? You could have been there to prevent this. I was thinking about stopping the Pact, which is way more than you're doing right now. Don't make this a fight with me. Just look at the bodies and ask yourself if it was worth it. We'll be there to back you up soon. We're gonna put an end to this once and for all. Looks like Sanctus security barely slowed them down. That's why you have to keep them there until we arrive. That virus cannot be allowed to leave the facility. Don't mess this up again. No carc time here. No carcình. No carcình. No carc responder. No carcình. No carcình. Eu tinha uma mod C-Mod verde. Me lembra do Riddler. Espero que isso fosse rápido. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia. E eu não ia entregar a mulher que tinha acabado de ter todo... Enfim, vocês sabem, né? Para salvar minha própria pele, porra. Eu não podia fazer isso. Os seus primeiros momentos devem ter sido... Painful. Horrific. A cientista. E... Você vai se derrubar mais. É... 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 Último. Sai. É... as vezes ela dizem... Não se atre todas essas coisas, não é? O que você está fazendo? Eu não sei se você roubou Harley's laptop ou não, mas eu estou feliz que você mantém eles me amando. Eu estou devendo o favor. Eu estou em guarda-duty, com três gunmen que estão todos assistindo a porta em frente. Se eu não forastei você, você estaria cheio de ruas agora. Nós não sempre vejo eye-to-eye, mas eu prefiro você em uma peça. Eu estou apenas feliz de ver você vivo. Sim, depois de ver eles te derrubar em Frieza's meatlocker. Eu não sei se isso era o final. Eu vi muitas mortes recentemente. Harley encorajou Frieza e Bane. Eles mataram qualquer um que querem. Eu deveria ter feito algo mais para impedir eles, mas eu não. Eu vou fazer isso certo. Eu vou ajudar você a impedir eles. O que eu tenho que fazer, eles não estão conseguindo esse vírus. O que é que eu posso fazer. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu gostaria de ouvir? O que é que está aqui pode matar você. Então, se mantém as mãos para você. Vamos fazer isso. Você sabe o que você está fazendo? Claro que eu sei o que eu estou fazendo. Não você me preocupa em fazer um erro. Você não está distraído. Você pode executar esse trabalho perfeito. Oh, é o que eu estou a fazer. Você deve estar guardando um olho para nós. Para garantir que nada nos interrompe. Big land, huh? Você parece maior. Descubra-se, você. Tick-tock, Freezy. Get the virus e vamos. É um processo automático de extracção. Você não pode pressionar. Estou ajudada? Estou podem ser diretamente tentando mudar par o____. Elas nãoTVsions que entra em terra. Tchau, tchau. Batman! This is a distraction we do not need! You're switching sides on us, kitty. I weighed my options, and what can I say? I don't like to lose. You made a big mistake. The virus is almost extracted. Alright, bats. What made you think you'd be able to stop all of us? I wouldn't put money on your chances of walking out of here. Maybe we should try a therapy circle. I'm here for the virus. What a coincidence. So am I. Who knew we had so much in common? Unfortunately, we have a tight schedule. But I always have time to kill you. Get him, boys! Nossa, que foda! Who knew I was? Come on! Whoa! Whoa! Yes! Yes! Ah! 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 Eu tenho um presente para você, não hoje. Bem, kiddo! Não, não! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Batman, não, 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 não! Você fez isso para você mesmo. Eu queria você em prisão. Talvez você está certo. Eu estou aqui para falar sobre Harley Quinn. Eu preciso sua ajuda para encontrar ela. Se você quiser me dizer o que eu sei sobre Harley, eu vou precisar de algo de você em exchange. Se a Agencia pretende me manter em prisão, com esse virus dentro de mim, eles queriam me estudar. A chance eu poderia lutar, só como Riddler. Ele se tornou mais forte por isso. Você está dizendo que Riddler ficou infectado com o virus de Lotus quando ele trabalha para Sanctus? Se ele pudesse sobre isso, eu acredito que eu também. Eu sei que eu posso lutar. Eu sei que eu posso lutar. Eu vou fazer isso para você. Mas primeiro, diga-me o que você sabe. Eu estou muito feliz que você é agreeável. A verdade é que o virus de Lotus não tem que ser isso. Riddler? 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 R